Salve, salve galera! Rony e Matheus na área. Galera, hoje aqui no canal eu trouxe áudios vazados daquele crápula que se chama Jair Messias Bolsonaro. Vocês vão ver que nos áudios, vamos assistir, quer dizer, vamos assistir primeiro os áudios vazados, aí depois a gente vai comentar no final. Bora de vídeo? O que eu acho desse cara da Globo dentro do Paz do Planalto? Eu não quero ele ir dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos nos aproximando da Globo, então não dá para aceitar esse tipo de relacionamento. Agora, inimigo passivo, sim, mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara, fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma, porque você está trazendo o maior cara que me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da República, cancela, não quebra esse cara aí dentro do Paz do Sinal. Um abraço aí. Gustavo, uma pergunta. Jair Bolsonaro decidiu enviar para a Amazônia? Não estou entendendo. Quem está patrocinando essa saída para a Amazônia? Quem está sendo cabeça dessa viagem à Amazônia? Um abraço aí, Gustavo. Até mais. Ô, Bebeno, essa missão não vai ser realizada. Conversei com o Ricardo Salles, ele estava chateado, que tinha muita coisa para fazer, e estava entendendo como missão minha. Conversei com a Amazônia, a mesma coisa. Agora, eu não quero que vocês viajem, por quê? Vocês criam a expectativa de uma obra, daí vai ficar o povo todo me cobrando. Isso pode ser feito quando, né? Nós achamos, ó, vai ter recurso, o orçamento é nosso, vai ser aprovado, etc. Então, essa viagem não se realizará, tá ok? Um abraço aí, Gustavo. O caso incitando a saída é mais uma mentira. Você conhece muito bem, a empresa é melhor do que eu. Agora, você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Ele esteve comigo 24 horas por dia. Então, não está mentindo nada, nem está perseguindo ninguém. Enquanto essa historinha de um deputado, ele nunca conversou com um deputado, não. Então, essa fake news pregada para cima de você, e você achando que é verdade, passar para cima de mim, não cola também. Eu quero a paz, a pacificação. Mas, com mentiras, não se vão chegar a lugar nenhum. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem, três vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo, falamos da questão da viagem, falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. Isso está errado. Porque esse ódio, qual a relevância disso, vira público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado. O senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo não, capitão. Desculpe. Capitão, eu só prego a paz. O tempo inteiro. O tempo inteiro eu peço para a gente parar de bater nas pessoas. O tempo inteiro eu tento estabelecer uma boa relação com todo mundo. Minha relação é maravilhosa com todos os generais. O senhor se lembra que no início eu não podia participar daquelas reuniões de quartas-feiras porque os generais teriam restrições contra mim. Eu não entendia que restrições eram aquelas se eles nem me conheciam. O senhor hoje pergunte para eles qual o conceito que eles têm a meu respeito, sabe, capitão? Eu sou uma pessoa limpa, correta. Infelizmente, não sou eu que faço esse rebuliço, que crio essa crise. Eu não falo nada em público. Muito menos agrido ninguém em público, sabe, capitão? Então, quando eu recebo esse tipo de coisa, depois de um post desse, é realmente muito desagradável. O senhor inverta, capitão. Imagine se eu chamasse alguém de mentiroso em público. Eu não sou mentiroso. Ontem eu falei com o senhor três vezes, sim. Falamos pelo WhatsApp. O que é que tem de mais? Não falamos nada de mais. Agora que tá ficando bom, não sai daí, galera. Vamos assistir comigo até no final, que no final a gente vai comentar, viu? Até agora deu pra entender que o Jair Messias Bolsonaro sempre quis a polarização, sempre quis a divisão do país. Ele sempre quis excluir alguns e exaltar outros. Ei, Bolsonaro, velho. Ele tava afim de colocar a nação um contra o outro. Mas, graças a Deus, o nosso presidente Lula venceu. Vamos continuar assistindo? Mas não falamos nada de mais. Qual a relevância disso? Tanto assunto grave pra gente tratar, tantos problemas. Eu tento proteger o senhor o tempo inteiro. Por que esse tipo de ataque? Por que esse ódio? O que eu fiz de errado, meu Deus? Gustavo, usar, que usou do WhatsApp, né? Pra falar trevê comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. Outra coisa, eu sei que você manda lá no antagonista. A nota foi pregada lá. Dias antes, você pregou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. Eu sabia qual era a intenção. Era exatamente dizer que conversou comigo e tá tudo muito bem. Então, faz favor, ou você recebe essa verdade, eu não tenho conversa. Ora, querer empurrar essa batata quente desse dinheiro lá pra candidata em Pernambuco, pro meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade e falta de caráter. Agora, todas as notas pregadas nesse sentido, foram nesse sentido, exatamente. Então, a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, pra apurar a verdade. Tudo bem, vamos ver daí quem deve, paga. Tá certo? Eu sei que você é dessa linha minha aí. Um abraço. Capitão, a nota do antagonista que o senhor tá me acusando de ter plantado, se o senhor olhar bem, eu localizei aqui e mandei pro senhor, eu não plantei nada. Ela replica o que a Folha falou. Tá escrito aqui, Segundo a Folha, segundo a Folha, o ministro Gustavo Bebiano tentou ligar para Jair Bolsonaro neste domingo, para explicar o caso, mas o presidente não atendeu. Quem mencionou isso não foi o antagonista, foi a Folha. O antagonista simplesmente replicou. Então, capitão, eu não plantei nada em lugar nenhum. Tá? Abraço. Em relação a isso, capitão, também acho que a coisa não tá clara. A minha tarefa, como presidente interino nacional, foi cuidar da sua campanha. A prestação de contas que me competia foi aprovada com louvor. Agora, cada estado fez a sua chapa. Em nenhum partido, capitão, a nacional é responsável pelas chapas estaduais. O senhor sabe disso melhor do que eu. E no nosso caso, quando eu assumi o PSL, houve uma grande dificuldade na escolha dos presidentes de cada estado, porque nós não sabíamos quem era quem. Cada chapa foi montada pela sua estadual. No caso de Pernambuco, pelo Bivar, logicamente. Se o Bivar escolheu o candidato a laranja, é um problema dele, político. E é um problema legal dela explicar o que ela fez com o dinheiro. Da minha parte, eu só repassei o dinheiro que me foi solicitado por escrito. Eu tenho tudo registrado por escrito. Então, é ótimo que a Polícia Federal esteja. É ótimo que investigue. É ótimo que apure. É ótimo que puna os responsáveis. Eu não tenho nada a ver com isso. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem. A minha consciência está tranquila. O meu papel foi limpo, continua sendo. E tomara que a polícia chegue mesmo à constatação do que foi feito. Mas eu não tenho nada a ver com isso. O Luciano Bivar, que é responsável lá pela chapa dele. Abraço, capitão. Bebendo, olha que você entra em contradição. Que seja a Folha, se for uma tentativa tua para mim e eu não atendi, eu não liguei para a Folha. Eu não ligo para a imprensa nenhuma. Quem ligou foi você. Quem vazou foi você. Dá para você entender o caminho que você está indo? E você tem que fazer uma reflexão para voltar à normalidade? Deu para entender? Vou repetir. Porque se você tentou falar comigo, um para um, se alguém vazou para a Folha, não fui eu. Só pode ser você. Está ok? Não, capitão. Não é isso, não. Eu não tentei ligar para o senhor e não vazei nada para ninguém. Eu nem tentei ligar para o senhor. O senhor mandou um recado, que era para eu não ir ao hospital. Eu não fui e não liguei para o senhor nenhuma vez. Deixei o senhor em paz. Se eu tentei ligar uma ou duas vezes, também não me lembro pelo motivo que foi. Não é isso, não, capitão. Eu não vazei nada para lugar nenhum. Muito menos para a Folha, com o que eu praticamente não falo. Abraço, capitão. Opa! É incrível como esse cara tinha puxa-saco, né? Ele falando que não quer falar com o cara, o cara humilhando para falar com ele. Ei, ai, ai. Bolsonarismo e seus... Piruleibis. Deus é mais. Como ficou nítido que o Bolsonaro queria uma guerra civil. Ficou nítido que o Bolsonaro queria dividir a nação. Ficou nítido que o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado. Ele queria tomar o poder à força. Ficou nítido que o Bolsonaro que ele tinha as imprensas e as emissoras já compradas no bolso. Com o nosso dinheiro. Ei, ai, ai. Eu já não aguento mais pagar a emissora. A Jovem Pan é uma emissora que... Eles eram duas salas, agora é três salas. Três salas que a Jovem Pan fez graças ao dinheiro doado pelo Jair Messias Bolsonaro. Diz que a terceira sala que eles fizeram lá, que é uma extensão do gabinete do ódio, é Luiz Raitec, é mais não sei o quê. Diz que ficou a coisa mais chique do mundo. Tudo bancado com o dinheiro público. Ei, Bolsonaro, velho. Ainda bem, galera, que a gente tirou esse crápula, esse monstro, esse déspota do Bolsonaro. Porque é nítido que ele queria uma polarização brasileira. É nítido que ele queria excluir uma parcela da população brasileira. Né, Bolsonaro? Pra você que acha que vai polarizar o Brasil, Bolsonaro, seu ladrão, só tem uma coisa pra falar pra você. Não passarão. Se for ajoelhar, só se for pra orar. Deus sempre na frente de tudo. Uou!